Ó pessoal, chegando no hotel, Elenita, aqui em Cartagena, né? E o corredor, né? Os números ficam sobre uma saída da porta. Ó, 240. Vou abrir aqui, ó. O Guilherme tá aí também, aí ó, duas câmaras de casal, ó, tá vendo? Então deixa eu mostrar pra vocês, daqui, o ângulo do quarto, tá? Então, ó, duas câmaras de casal, uma pro Guilherme, pra mim, os quadros, uma canetinha de presente, ó, bonita. Ó, Guilherme, eu queria uma também, água, ó, água, isso aqui é toalhinha, de graça. De presente, eles deram pra gente esse doce, o Marriott Bonvoy, ele faz isso, então você pode ver o capricho que é, né? Aí, tá vendo? Eles deram esse docinho, parece que é ouro em cima, né? Uma delícia. E aqui é cobrado, esses snacks aqui e tal, é cobrado. Eu e o Guilherme vamos sair pra comprar fora, pra não ter esse problema. A geladeira também é cobrada, ó, frigobar, né? E aí eu vou mostrar pra vocês o banheiro, tá? Eu não tô pensando em muita coisa não, mas... Ah, a gente tá pensando em comer. Aí. Se a gente tivesse... É que agora, no Brasil, já acho que umas três da manhã, né? Ah, é? Aqui... Se a gente já tivesse comigo, a gente tivesse descansado, dá pra gente ficar lá, curtir. Aí, ó. E eu um pouco mais desarrumado. Dá o mar. Olha lá, água, Guilherme, comigo tudo? Olha lá, água, é. É, a garra que você chamou aí. Não. Não. A gente vai no banheiro. Aqui, a cama que vocês estão vendo aí. O armário é aqui, tá? Aqui pra gente guardar as malas e tal. E o armarinho, ó. Tá vendo? Cofre. Tá vendo? Nossa roupa e tal. Todo Marriott, geralmente, eles fazem isso, né? Aí, a pia, eles geralmente também fazem o copinho, o saquinho bem descansado, né? Bem controladinho. Sabonete, ó. Que eles deixam aqui também legal, ó. Tá vendo? Toquinha. Champuzinho, ó. Tá vendo? Ó. Certo a linha. Certo a linha. Certo a linha. Terto a linha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto